Começa agora o nosso momento direto da Onyx Semi Joias, que fica aqui no Rio One Shopping, sempre com muitas ofertas e novidades pra você que gosta de produtos com alta qualidade. Bom, Dia das Mães chegando, agora eu tenho dicas incríveis pra você que gosta de presentear a sua mãe e claro, com produtos, como eu já havia falado, de extrema qualidade. Olha, vale lembrar que a Onyx Semi Joias oferece em todos os seus produtos garantia de um ano. Exatamente. Agora eu quero apresentar pra vocês algumas sugestões. Vamos começar por essa linha aqui de colar. Olha só que linha bonita, gente. Você pode presentear a sua mãe com esse colar, mas esse brinco, que fica realmente incrível, né? Uma peça delicada, uma peça sofisticada, em que ela vai poder realmente usar pra qualquer ocasião. E tem também várias cores, tá? Tem essa aqui que é a tradicional, cristal, tem essa verde escura, verde claro, tá? Aqui vale lembrar também que as peças aqui da Onyx Semi Joias, você encontra realmente pedras, madri-pérolas, materiais como zircônia e outros que você já sabe que realmente dão aquele efeito, aquele brilho todo especial, certo? Então a nossa primeira dica é essa, essa variedade aqui, ó, que com certeza toda mãe vai adorar ser presenteada com um presente incrível aqui da Onyx. Olha, outra opção de brinco são esses aqui, ó, todos cravejados em zircônia. E aí pra compor o brinco, se você acha que tá pouco demais, você pode levar o anel. Olha o detalhe desse anel, gente, que anel lindo, todo cravejado. Isso realmente dá um efeito muito bonito, um brilho todo especial. E aqui na Onyx, você pode parcelar suas compras até três vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Olha só que facilidade e o preço é muito bom. Aqui na Onyx também você encontra uma linha de artigos religiosos. Tem essa opção aqui, que é muito bonita, e tem a opção também de terço. Aí você pode fazer uma composição pra ficar mais bonito. Tem esse terço aqui menor, você pode colocar com essa opção aqui de colar todo em made de pérola também por cima. E faz uma composição muito bonita. Nessa mesma pegada, tem esse colar bem aqui, que tem uma oração. Essa aqui é a oração de São Jorge. Mas aqui você encontra o anel com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. Esses artigos religiosos, você encontra uma variedade muito legal e um presente especial, né? E você bota aí a sua emoção no colar, dizendo que é um colar pra proteger sua mãe, enfim. A mamãe com certeza vai gostar muito. Olha outro que fofo, gente. Esse colar todo em made de pérola. É um colar muito sofisticado, muito bonito. Que com certeza a mamãe que ganhar um presente vai realmente adorar. Bom, gente. Essas foram as nossas dicas direto hoje da Onyx Semi Joias, que fica aqui no Rio Onyx Shop. E você já sabe, garantia de um ano. Isso mesmo. Garantia de um ano pra você. E você ainda pode parcelar todas as suas compras em até três vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Dá só mais uma olhada nessas peças e corre pra cá. Onyx Semi Joias, que já é um sucesso.